Olá a todos, vou mostrar aqui para vocês um caixote da nossa linha, linha da madeira usada. Prazer, eu sou o Fábio. Este caixote aqui tem como características não ter vãos entre as tábuas, ele também não tem os chanfros, os famosos bicos aqui, ou seja, os quatro ângulos são retos. Então é isso, ele não tem os vãos, não tem os chanfros. Medidas, medidas padrão, 59 de comprimento, 32 de largura e 30 de altura. As outras duas características desse caixote, a união das tábuas é feita com os tradicionais pregos, e ele é feito com material reciclado, ou seja, madeira de reciclagem, pinos e eucalipto. Essa aqui mais avermelhadinha é o eucalipto, e essa mais clara aqui, essas duas mais claras aqui, é a de pinos. Tá ok pessoal? Então é isso. Caixote sem vãos e sem chanfros. Se você está vendo esse vídeo no nosso canal do YouTube, acesse agora o nosso novo site para compra direta desse produto. O nosso site agora para compra é lojadocaixote.com.br, tá bom? Só ir lá, aqui embaixo da descrição vai ter o link para compra, e você já vai cair direto na página deste produto. Tá ok? Valeu gente, tchau, tchau.